Vem, amor, vem cantar Os meus olhos ficam querendo chorar Deixa a mágoa pra ver depois O amor é mais importante a dois Chora, tranfona, pedido em meu peito gemendo Mas supondo meu peito já não vai morrendo Quanto mais chora me entrego todinho ao amor E Deus é lindo, desfaça em minha alma É amor Vem, amor, vem cantar Os meus olhos ficam querendo chorar Deixa a mágoa pra ver depois O amor é mais importante a dois Chora, tranfona, pedido em meu peito gemendo Mas supondo meu peito já não vai morrendo Quanto mais chora me entrego todinho ao amor E Deus é lindo, desfaça em minha alma É amor É amor E Deus é lindo, desfaça em minha alma É amor Música Chora, canfona, adicida em meu corpo gerendo Mas eu faço como o meu peito de amor, mas roubendo Quanto mais chora, me pego totinho ao amor E Deus é lindo, desfaça que minha alma é amor Música Deu pra ouvir um pouquinho a sanfona, né gente? Música 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 Música